Música 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 E a galera não agitou a dançar A noite inteira até o dia parirá Solta o som aí, eu quero dançar Toque o meu forró, tô querendo ver o sol melhor Solta o som aí, eu quero dançar Toque o meu forró, tô querendo ver o sol melhor E a banda tem vontade, mas eu te forró E o saponeiro faz o chão, levanta a cor E a galera não agitou a dançar A noite inteira até o dia parirá Já vão batendo tarde, mas eu te forró E o saponeiro faz o chão, levanta a cor E a galera não agitou a dançar A noite inteira até o dia parirá Solta o som aí, eu quero dançar Toque o meu forró, tô querendo ver o sol melhor Solta o som aí, eu quero dançar Toque o meu forró, tô querendo ver o sol melhor Solta o som aí, eu quero dançar Solta o som aí, eu quero dançar Toque o meu forró, tô querendo ver o sol melhor Solta o som aí, eu quero dançar Toque o meu forró, tô querendo ver o sol melhor Solta o som aí, eu quero dançar O som aí, eu quero dançar Solta 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 o som aí, eu quero dançar Valeu! O copo de cerveja é que faz eu me lembrar Porque ela está distante, então eu começo a chorar Como o técnico da esquina que eu vou amanhecer Eu só volto pra casa só pra ficar com você Vorte minha linda porque eu não posso chorar Estou sofrendo muito viver longe de você Como o técnico da esquina que eu vou amanhecer Eu só volto pra casa só pra ficar com você O copo de cerveja é que faz eu me lembrar Porque ela está distante, então eu começo a chorar Como o técnico da esquina que eu vou amanhecer Eu só volto pra casa porque eu não tô com você Vorte minha linda porque eu não posso chorar Estou sofrendo muito viver longe de você Como o técnico da esquina que eu vou amanhecer Eu só volto pra casa só pra ficar com você Como o técnico da esquina que eu vou amanhecer Eu só volto pra casa porque eu não tô com você Como o técnico da esquina que eu vou amanhecer Eu só volto pra casa só pra ficar com você Atalido Mães No Balançado do Corro No Balançado do Corro No Balançado do Corro No Balamento do Corro E simbora, simbora Meu Deus do céu, aonde é que eu tô? Alguém me explica, me ajuda, por favor Bebi demais a noite passada Eu só me lembro do começo da balada Alguém do lado, aqui na mesma cama Nem sei quem é, mas tá dizendo que me ama Cabeça tonta, cheia de cerveja Ao som do carro, vindo morta sertaneja Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que festa é essa? Onde é que eu vim parar? O sol rachando, já passou no meio-dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Achei meu carro, dentro da piscina O celular no micro-ondas da cozinha DJ mais louco, que é um badeiro, um bailão Remixando até as botas do dia Tá com o remédio que eu preciso melhorar Porque do jeito da festa aqui não vai acabar Essa é balada boa, hein? Meu Deus do céu, aonde é que eu tô? Alguém me explica, me ajuda, por favor Eu tomei demais A noite passada Eu só me lembro do começo da balada Alguém do lado, aqui na mesma cama Não sei quem é, mas tá dizendo que minha alma Cabeça topa, cheia de cerveja Ao som do carro, vindo morta sertaneja Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que festa é essa? Que festa é essa? Onde é que eu vim parar? O sol rachando já passou no meio-dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Achei meu carro, dentro da piscina Meu celular no micro-ondas da cozinha DJ mais louco, que é o padre no bailão É Mickey Santa, até as moda do dião Trago o remédio que eu preciso melhorar Pelo jeito a festa aqui não vai acabar E o sol rachando já passou no meio-dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Achei meu carro, aqui dentro da piscina Meu celular no micro-ondas da cozinha DJ mais louco, que é o padre no bailão É Mickey Santa, até as moda do dião Trago o remédio que eu preciso melhorar E pelo jeito a festa aqui não vai acabar Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. No balançado do forró E toca no forró, é pra que ela não dança A gente dança a noite inteira e não tem hora de parar Certamente é muito bom forró, a rocha também é O salão está lotado e está cheio de mulher E se bora? Vamos, vamos, vamos dança a forró Pegue a gatinha roxa, ela sem ter dó Galera se agita e ninguém fica parado Não sou ligado, esse é o som do meu teclado Vamos, vamos, vamos dança a forró Pegue a gatinha roxa, ela sem ter dó Galera se agita e ninguém fica parado Não sou ligado, esse é o som do meu teclado Vamos, vamos dança a forró Pegue a gatinha roxa, ela sem ter dó Galera se agita e ninguém fica parado Não sou ligado, esse é o som do meu teclado Esse coração perdeu a pistola Pegue a gatinha roxa, ela sem ter dó Esse som é envolvente, vai fazer você pirar Vai ficar na sua mente, o toque do celular Vai pirar o cabeção, te fazer enlouquecer Mesmo não ser querendo ou não, você vai me oter Eu vou beijar sua boca, o gata não se assusta Vai rolar a caixa, só nos trapeção, luta Cerveja gelada, derrima dação Solta o paredão, te derrima do sol Eu vou pegar sua boca, o gata não se assusta Vai rolar a caixa, só nos trapeção Cerveja gelada, derrima dação Solta o paredão, te derrima do sol Solta o paredão, te derrima do sol Este som é envolvente, vai fazer você pirar Vai ficar na sua mente, o toque do celular Vai pirar o cabeção, te fazer enlouquecer Mesmo não ser querendo ou não, você vai me oter Eu vou pegar sua boca, o gata não se assusta Vai rolar a caixa, só nos trapeção, luta Cerveja gelada, derrima dação Solta o paredão, te derrima do sol Eu vou pegar sua boca, o gata não se assusta Vai rolar a caixa, só nos trapeção, luta Cerveja gelada, derrima dação Solta o paredão, te derrima do sol Eu vou pegar sua boca, o gata não se assusta Vai rolar a caixa, só nos trapeção, luta Cerveja gelada, derrima dação Solta o paredão, te derrima do sol Eu simbora, simbora, sim Eu simbora, simbora, romei com boicinho do corró Gosto de você, não tem coisa igual Estar na garantia, assim é mó demais Se é quebrando, eu vou te ensinar Eu vou mostrar como é que faz bom, bom Vou tá muito bom, bom, bom Vou tá bom demais, bom, bom Vou tá muito bom, é do jeito que você faz Bom, bom, vou tá muito bom, bom, bom Vou tá bom demais, bom, bom Vou tá muito bom, é do jeito que a galera faz Gosto de você, não tem coisa igual Estar na garantia, assim é mó demais Se é quebrando, eu vou te ensinar Eu vou mostrar como é que faz bom, bom Vou tá muito bom, bom, bom Vou tá bom demais, bom, bom Vou tá muito bom, é do jeito que você faz Bom, bom, vou tá muito bom, bom, bom Vou tá bom demais, bom, bom Vou tá muito bom, é do jeito que a galera faz Bom, bom tá muito bom, 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 bom tá bom demais Bom, bom, bom tá muito bom, é do jeito que você faz E se bora rolei o boicinho do forró, tamo junto misturado Bom, 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 bom E se bora, se bora Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Lindo não, dá tempo mais Já não é só caça por tal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender De vez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quer ouvir a minha voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, alô, te amor não vou dizer não Alô, alô, digo alô coração E se bora, se bora Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Lindo não, me atende mais Lindo não, me atende mais Chama só caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender De vez o meu coração Apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a minha voz Quero ouvir a minha voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vou dizer não Alô, alô, digo alô coração Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, alô